O Oak Shopping Segurança em Dados, realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, é uma ação que visa fortalecer o aspecto da transparência dos dados do órgão e permitir ao cidadão, através da imprensa, um diálogo sobre os trabalhos executados. Na ocasião, toda a imprensa recebeu as informações necessárias de como é captado as análises para que possam facilitar na solução dos casos. Dados positivos e também dados negativos. O Estado Transparente enfrenta esses problemas, enfrenta realidades negativas e enfrenta realidades positivas. Então, respondendo a essa pergunta, eu vejo com grande importância para nós, da segurança pública. À medida que nós trabalhamos com transparência, nós temos mais confiabilidade no nosso serviço, mais confiança no nosso serviço. Durante o evento, foram apresentados relatórios referentes os três primeiros meses de trabalhos do órgão em 2024. Se comparados ao mesmo período de 2023, o número de homicídios com arma branca teve uma redução de 55%. Homicídios com arma de fogo, 25% a menos. Mulheres assassinadas, menos 58%. Feminicídio, 0%. Estupro, menos 29%. Estupro vulnerável, menos 26%. Roubo de celulares, menos 44%. Furto de celulares, menos 18%. Homicídio doloso, menos 23%. Tentativa de homicídio, menos 17%. E o tráfico de drogas teve um aumento de 10%. A gente apresentou esses dados de maneira pedagógica, mostrando como eles são confiáveis e transparentes, mostrando qual é a metodologia, quais são as fontes, quais são os métodos, as técnicas usadas e justamente para que a gente possa elevar o debate, para que a gente saia além do factual. A gente não pode ficar só acompanhando os crimes sem entender a dinâmica deles, como funciona, como eles se interagem com a cidade e como a gente pode combater e diminuir esses índices de criminalidade. Nós temos que controlar, nós temos que estudar as mortes decorrentes de oposição policial, porque o estado do Piauí, ele tem um dado interessante, ele é um dos poucos estados que conseguiu reduzir os crimes violentos intencionais, não aumentando as mortes provocadas por agentes de segurança pública. De acordo com o gerente de análise e estatística criminal, ainda no primeiro semestre desse ano, será criado um site de acesso institucional para facilitar o trabalho da imprensa. O acesso institucional a qualquer tipo de informação dentro daqueles parâmetros já apresentados, eles funcionarão via assessoria de comunicação e está em construção, por determinação do senhor secretário, a construção de um site que vai englobar a maior quantidade de informações de modo que vocês possam pegar esse dado em tempo real. O secretário Chico Lucas ressalta que a Secretaria de Segurança tem ampliado os investimentos em tecnologia a fim de garantir maior efetividade das operações policiais, o que também passa pelos dados estatísticos. Eu acho que é o maior investimento, né? Hoje a gente precisa ter tecnologia, precisa ter informações, a gente precisa ter dados para que a gente possa buscar soluções e buscar principalmente o que é que os números nos apresentam, o que os fatos estão aí nos evidenciando e que às vezes ficam invisíveis aos olhos do ser humano. Obrigado. 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 Obrigado.